Olá a todas e a todos, eu sou Edu Bernasconi e falo direto de uma das visual placas. Ele tem várias sedes no estado de São Paulo inteiro, tem no litoral, tem no interior, tem na capital. Estamos aqui no Pari, bairro de São Paulo, na boca da Marginal Tietê. E vamos emplacar a 328 Tour em 1997 e agora. Está com a placa cinza ainda, antiga, como mudou a documentação, tem que alterar a placa. Vamos para a placa Mercosul, vamos fabricar a placa agora com o pessoal da Visual Placas. Os detalhes estão todos aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se você quiser falar com os caras da Visual Placas, Visual Vistoria, Visual Inspeções, na descrição do vídeo todos os links para falar com essa galera. Vamos fazer a placa nova aqui e ver como é que vai ser, o que pode de tamanho, o que não pode, suporte, como é que é. Vamos falar lá com a galera, chega mais. Muito bom dia, senhores. Calão, beleza? Como é que está, tudo já, Marcão? Tudo bem aí? Tudo jóia, e vocês? Obrigado pela recepção. Trabalhando na última semana do ano? Última semana do ano. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. A gente fez a documentação já ao lado, precisava fazer a placa. E como é o esquema? Se trocar a placa, fazer uma placa Mercosul, o cliente chega aqui, o que ele tem que ter de documentação na mão? Como funciona, Marcão? Então, a documentação já tem que estar com o padrão Mercosul, né? Se não tiver com o padrão Mercosul, tem que procurar um despachante ou você próprio mesmo fazer pelo Detran, né? A gente já está com toda a documentação, a gente fez os laudos com o pessoal da Visual Inspeções, Visual Vistoria, o Henrique e a equipe dele, muito obrigado. Já estamos todos com a papelada na mão. Eu chego aqui com essa papelada, eu te entrego a papelada, tem lá uma autorização para fazer a placa, é isso? Não. Não? Hoje não mais. Não tem aquela AE lá? Não, hoje não mais. Como é agora? Hoje já com a documentação na mão, a gente puxa pelo CRDSP, eles dão autorização para a gente e a gente pode estampar a placa. Como eu agendo esse trabalho? Eu sou um consumidor, estou em casa assistindo esse vídeo aqui, preciso da placa Mercosul. Como eu acho a Visual Placas aqui do Paris? Como eu agendo esse serviço? Quanto tempo demora? Quanto custa? Você pode vir tanto pelo site da Visual Placas, ou você pode mandar pelo telefone 98662-6340. Você pode mandar pelo WhatsApp a foto do documento, a gente já deixa a placa pronta, ou vindo até a loja física. Se eu estou passando por aqui, quero fazer, posso fazer também? Ou vocês só podem atender a região aqui? Pode ser feito também. Atende todo mundo? Todo mundo. Aqui em São Paulo, tá? Se for baixada, pode ser feito na Visual de Cubatão, Praia Grande, temos em Vinhedo, tem em outros lugares também, São Bernardo, Diadema. Então tem outras lojas da Visual também. Maravilha, aqui na Visual Placas do Paris, está dentro de um posto Ipiranga, tem loja de conveniência do lado, então enquanto você se programa, enquanto você faz aqui suas placas, ou enquanto eles instalam as placas que já vão estar prontas, você toma um cafezinho, toma uma água e espera que fica fácil. Como eu sou um cara desorganizado, eu não vim com nada disso, nós vamos fazer a placa agora e vocês vão ver como é rápido produzir as placas, e emplacar e viajar tranquilo com o carro. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos pegar essa documentação, já vai sair aqui a placa, tá? Vamos pegar o GHL, já está aí no sistema, a gente vai imprimir esse papel agora. Quanto custa? A placa hoje está saindo R$ 180,00 a vista ou R$ 200,00 dividido em 12 vezes no cartão sem juros. E se for moto que é uma placa só? Se for moto que é uma placa só, vai gastar R$ 90,00 a vista ou R$ 100,00 dividido em 12 vezes, tá? Esse aqui é o papel que a gente vai fazer sua placa agora. Recebendo o papel aqui agora, o processo é muito simples. A gente monta a placa aqui. Agora, o processo é muito simples. Nós vamos utilizar uma prenta. Primeira placa feita. Agora, nós vamos para o processo de escampagem da placa. Ah, isso é um adesivo que vai em cima da placa, isso não é tinta. É, na verdade é um Ribble, né? A placa em si, ela tem um adesivo na superfície dela, é um adesivo. Essa branca aqui. É um adesivo da 3AMI, tem 5 anos de garantia. Não vai descascar, não vai desbotar, não vai acontecer nada. Não, né? Se não botar, pode descascar, pode voltar de novo aqui que a gente faz outra placa. Sua placa está pronta em menos de 15 minutos. Porra, mamão. Olha, mesmo se você for desorganizado que nem eu, o negócio é muito ágil aqui com os caras da Visual Placa. Os caras fizeram toda a papelada que precisava. Já fizeram a placa com essa prensa aqui, que é só apertar botão. Não são aquelas prensas manuais. Extremamente ágil a parada aqui. Então, está precisando de placa Américo Sul para a tua moto, para o teu carro, para a tua picape, para o teu caminhão? Procura os caras da Visual Placas aí, valeuzaço. Vocês têm que prestar muita atenção numa coisa. Nós temos dois QR Codes nas placas. Esses QR Codes têm que ser cadastrados no Detran. Muita gente hoje cadastra um QR Code e não cadastra o outro para não ter que pagar as taxas do Detran. E tem pessoas que nem cadastrar, cadastra. Então, tem que cadastrar da placa dianteira e da traseira? Da placa dianteira e da traseira. Acho que pode ser a mesma placa. Não, os números são diferentes. E cada QR Code tem um número. Então, isso muita gente está fazendo para quê? Para baratear o valor da placa e não lançar o QR Code. Então, como a gente é uma loja credenciada pelo Detran, a gente tem que fazer o certo que o Detran está pedindo, entendeu? No preço que você passou, já está incluído os dois QR Codes e as taxas, tudo. Tem muita gente que não faz isso. Então, vamos lá cadastrar os QR Codes. Então, para vocês verem aqui, são dois QR Codes, um final 82 e o final 83. Então, são a placa dianteira e a placa traseira. Sem que a gente terminar o carro, a gente dá a placa concluída. E daí você já pode ir para o que se a gente não der a placa concluída aqui, não vai para o Detran e você está andando errado. Por quê? Porque a placa ainda não está concluída. Se guarda de parar, está constando a placa antiga no seu carro ainda. Então, a gente vai confirmar a entrega do Detran sobre a placa. Ela já vai expirar os parafusos velhos. Dá uma entortadinha para dar uma encaixadinha no lugar da placa. Os caras querem facilidade e custo baixo. Troca a placa lá, não troca o parafuso, troca lá, tchau, vai embora. Aí, fica muito mais bonito. O parafuso velho depois vai para a descarte. A placa velha também vai para a descarte, vai ser cortada daqui a pouco. E vamos para a placa traseira. Agora, aqui, vocês estão vendo, não tem o suporte atrás. E essa placa nova não pode ser furada. Então, a gente vai ter que dar um jeito aqui de prender a placa. Está vendo? Não tem o suporte aqui e a placa não pode ser furada. A placa nova é proibido fazer a furação na placa. Nós vamos ter que pegar um suporte de placa, colocar aqui o suporte para não furar nem o carro e nem a placa. Esse é o suporte universal? Esse é o suporte universal que tem todos os furos de todos os carros. A gente vai colocar o suporte aqui, nos furos originais do carro. Vamos encaixar a placa para não precisar fazer furo. Certo? E vamos colocar a trava da placa. Prontinho. Sem furo. Com suporte. Bem colocado. Tá? Sem problemas de soltar. Está pronto o seu carro. Agora, vocês que estão com o cliente particular, essas placas têm que ser cortadas, tá? Então, todos os clientes que vêm aqui na loja, a gente pede para o cliente acompanhar a gente para o corte da placa. Para não ser utilizado em outros veículos ou sacanagens de outras pessoas que estão fazendo, entendeu? Vamos lá que a gente vai cortar agora a placa. A placa está sendo utilizada e tudo. Aí aqui, ó. Quem foi que prensou? Foi o Kaká. Tá? Aqui a assinatura do cliente. Tem que assinar. Aqui foi colocada a placa. Está ciente. O seu documento está em ordem conferido com a placa. E é isso aí. Pagar e um abraço. E mesmo assim, no próprio sistema nosso, a gente coloca as fotos que foi colocada a placa no carro para mostrar que a gente instalou a placa no carro mesmo. Tá? Maravilha. Você viu como é simples aí? E aí, eu mesmo sem estar com tudo programado em 10, 15 minutos. Fizeram todo o processo aqui, o Marcão e o Carlão. Tudo resolvido. Então, se você precisa trocar a placa do seu carro, da sua moto, do seu caminhão, da sua van. Procura a galera da Visual. Todos os contatos deles estão na descrição desse vídeo aqui abaixo. Só rolar a barra aí que você vai achar. Fala com os caras. Valeu, Zasso. Marcão. Muito obrigado aí. Bom ano pra vocês. Excelente 2021. Tudo de bom. Valeu, Kaká. Obrigadão. Bom ano aí. Valeu, Zasso. Vem pra Visual aí. Deixa teu carro com o emplacamento zeradinho. Valeu, Zasso. Forte abraço.